Oi gente, tudo bom com vocês? Me chamo Larissa Azevedo e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal E já vai inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação Deixa muito like que vai me ajudar muito e me segue lá no Instagram que é o Larissa Azevedo Underline OFC E no vídeo de hoje vamos ter um espadei pré-aniversário Pra quem não sabe, o meu aniversário tá chegando Vai ser dia 3 de junho, vai cair num sábado E aí eu vou cuidar de mim, né gente? Fazer aquele espadei, fazer meu cabelo Vou fazer progressiva, graças a Deus Mas hoje estou indo fazer as minhas unhas, tá? Eu queria pintar o cabelo, porém eu tenho que pintar o cabelo depois que eu fizer a progressiva E aí vai ser depois, porque eu vou fazer a progressiva na sexta-feira E meu aniversário é no sábado, então não vai dar tempo de pintar o cabelo Porque tem que ter um espaço, sabe? Pra não danificar o cabelo Mas enfim, gente, hoje é terça-feira, tá? Eu vou começar meu espadei hoje E ao decorrer do dia eu vou fazendo as coisas Porque eu não consegui marcar tudo num dia só, né? Porque hoje deu pra manicure, mas não deu pra cabeleireira Aí fica complicado Mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês que eu vou fazendo, tá? E eu espero muito que vocês gostem E aí como eu falei, hoje eu vou fazer minhas unhas que tá necessitadas Chego no Léo e mostro melhor pra vocês como ela tá E mostro pra vocês tudinho lá também Cheguei aqui na manicure Acabei de começar de mostrar pra vocês como ela tava Mas tudo bem, gente Ela já começou aqui o procedimento De lixar tudo pra fazer a manutenção E aí eu vou mostrando tudo pra vocês aí, tá? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já cheguei da cabeloneira, já tem bastante tempo e vocês viram o resultado, né? Que perfeição, gente. Ela arrasou demais, arrasou demais no meu cabelo. Eu amei, 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 amei. Tá presa porque acabei de tomar banho, né? E minha família veio pra cá, gente, porque eles vieram ficar comigo um dia antes do meu aniversário. Porque no meu aniversário, que no caso é amanhã, eu vou viajar, né? Até por isso que eu tô fazendo esse spa day. E aí não tinha como eles comemorar comigo no dia do meu aniversário. Aí eles vieram pra cá hoje e ficaram um pouquinho comigo. Mas já foi embora e eu tomei meu banho. Fiz minha depilaçãozinha, né? Não gravei porque é coisazinho, mas... No corpo eu vou vir passando esse creme hidratante aqui da Paixão. Que ele é muito, muito cheiroso de flor de lis. Gente, muito, muito cheiroso. E aí o que eu faço? Boto o creme e venho com o óleo de flor de lis também da Paixão. Que é a mesma linha, a mesma fragrância. Boto um pouco do óleo. Misturo os dois. E isso, gente, fica no corpo por muito tempo. E fica muito, muito, muito cheiroso. E pra dormir eu faço isso? Eu não passo perfume? Então eu passo pelo corpo todo. No pescoço, nas pernas, em tudo, gente. E é muito cheiroso, cara. Muito perfeito. Eu amo. Ó, o cheiro. Meu Deus. Agora eu tô aqui passando desodorante herbíssimo. Que ele é muito bonzinho também. Tô usando já há bastante tempo. E ele é barato, rende e é bom. Gostei bastante. Eu vim dando uma limpada básica na minha sobrancelha. Bem básica mesmo. Porque eu limpei esses dias. Só pra ela ficar mais direitinha. E como vocês sabem, eu só tiro com a gilete, né? E aí eu venho passando um cremezinho. Pra ser mais fácil de tirar. Ó, venho passando bastante. E aí eu vou só dar uma limpadinha bem básica, gente. Não vou fazer nada demais, não. E aí eu vou lá. Se inscreva no canal. Minha sobrancelha ficou péssima porque ela ficou toda falhada. Mas tudo bem, lavei meu rosto, tá? Com sabonete neutro da Granado, que eu uso normalmente. E agora eu vou fazer uma esfoliaçãozinha no meu rosto. E aí eu vou fazer de açúcar, tá? E aqui no pote eu já coloquei açúcar. E vou botar um pouco desse esfoliante aqui da Dermachem. Se você não tiver, você pode usar creme hidratante facial, tá? Que dá certo, super certo. Mas como eu tenho esse aqui, eu vou botar esse aqui mesmo. Eu vou botar só um pouquinho. Vou misturar com o açúcar. E aí eu vou vir passando no rosto e depois venho esfoliando. Ai, tá gelado demais. Meu Deus. Eu vou botar só um pouquinho. Ó, já esfoliei todo o meu rosto Como vocês podem ver, eu faço a esfoliação até na boca, tá? Pra dar uma hidratada, pra tirar a pele morta E é muito, muito bom, gente Eu amo fazer esfoliação na boca E agora é só tirar Já tirei a esfoliação E eu amo fazer esfoliação de açúcar Tanto no rosto, tanto na boca Que parece que meu rosto fica muito... Parece não, meu rosto fica muito hidratado Fica muito macio Minha boca, maravilhosa E aí eu vou testar essa máscara aqui, ó É uma máscara facial ouro De nutrição facial com filtro solar vitaminado E aí é renovação celular Antidade Renovação da pele Aspecto aveludado E é da Alphabilt Acho que é assim que se fala E aí eu vou testar a primeira vez Porque eu nunca usei Olha, é super dourada Eu vou passar por todo o meu rosto Não tem o cheiro muito bom, não Não é agradável o cheiro, gente Eu não sei se tem que passar uma camada fina Uma camada grossa Aqui não tá... Não tá falando Ó, gente Acho que foi Passei por todo o meu rosto E aí tem que deixar agir 20 minutos, tá? E eu vou deixar aqui agir Os 20 minutinhos E depois eu tiro E volto aqui pra gente passar o hidratante Já tirei a máscara de ouro da minha pele E ó, tá bem macia Gostei do aspecto que ficou E pra finalizar Vou vir com esse serum aqui De rosa mosqueta Da Face Beautiful E vou passar no meu rostinho Eu gosto bastante desse serum Eu confesso que não uso muito ele Porque eu gosto mais de outros Porém eu tô Querendo dar uma diferenciada E aí eu vou passar esse serum aqui Eu passo por todo o meu rosto Ele deixa um aspecto muito bom na pele E sempre que eu passo ele Eu gosto de ir me massageando Sempre puxando pra cima, sabe? É isso, gente Esse foi meu espadeiro pré-aniversário Tô muito feliz por ter feito o meu cabelo Gente, olha como tá lindo Eu já não tava mais aguentando Aquele cabelo com aquela raiz super alta E aí eu fiz minhas unhas também E meus cílios, gente Eu não fiz manutenção, tá? Porque ainda não tá no dia de manutenção E ele não tá tão ruim Ó, ele saiu bastante já Mas não tá tão ruim E aí eu decidi fazer a manutenção No dia mesmo da manutenção E é isso, gente Eu queria ter feito mais coisa Porém eu tô com o tempo bem corrido Eu tenho muita coisa pra fazer ainda E eu não ia ter tempo de fazer outras coisas, sabe? Mas eu tô bem Tô feliz por ter cuidado de mim E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um super beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo